Tá bom? Tá, mas come seu nhoque de polvo. Ah mãe, tá bom. Esse polvo não é estipetante, né? Não. Então tá. Ele nem fala e nem cabeça teia, né? Não tem cabeça teia. Não tem cabeça. Isso aí é só as perninhas do polvo picada. E a cabeça teia tá no mar? Tá lá na peixaria. O monstro cortou assim? Cortou. Por quê? Pra gente poder comer, senão a gente ia ter que engolir inteiro. Mas por quê? Pra comer, amor. Igual corta o boi, corta a galinha. Ah, a canha. Ninguém come canha. Ninguém come galinha? É, é os animais. É? É. Mas vamos comer, o nhoque. Come a batata, então. Só batata e só arroz. Tá. Nem polvo é os animais. Tá bom. Todos esses são os animais. Peixe é os animais. Polvo é os animais. O cão é os animais. Baca é os animais. Poco é os animais. É. Então, quando a gente comeu os animais, eles morrem. É. Por quê? Pra gente poder comer, meu amor. Porque eles morrem. Não gosto porque eles morrem. Eu gosto porque eles me ganham. É isso. Então, sabe? Então a gente não vai comer mais, não. Tá bom? Tá. Tá. Esses animais são os animais. Tem que cuidar deles. Não comer. Tá certo. Então come a parte da batata e do arroz. Tá bom. Por que você tá sonhando? Não tô chorando, não. Eu tô emocionada com você. Eu tô fazendo uma coisa rindo. Então come. Não precisa comer o polvo, não, tá? Tá bom.